Uma cena cada vez mais comum no meio rural de Santa Catarina. Painéis solares para a produção de energia fotovoltaica. Na atividade agrícola, os cursos com eletricidade representam boa parte dos gastos na criação animal, maquinário, armazenagem e outras atividades diárias do produtor. Nesse caminho de sustentabilidade, os extensoristas da IPAG caminham ao lado dos agricultores. Deixar o sol pagar a conta de luz é uma ótima solução no agronegócio. Para conhecer mais um projeto de placas solares no campo, viemos até a propriedade do seu Valmir Romã, município de São José do Cedro, extremo oeste catarinense. Com 50 hectares, ele atua com pecuária leiteira, cultivo de melancia e gado de corte. Toda propriedade, e a gente se considera como uma empresa, tu vai sempre buscando algo para melhorar e para ter mais lucratividade. Então, logo que surgiu a ideia, surgiu a novidade das placas, o meu filho já falou para mim, pai, acho que seria de nós colocar isso aí. Ele andou pesquisando e achou que é. Só que daí, na hora, eu não aceitei. Não, vamos deixar os outros primeiro colocados, depois a gente vê, né? E daí você passou uns dois anos, aí foi movendo e olhando o que outros colocaram. E a gente sabe, sempre fica com o pé atrás de coisas novas. Eu tenho que primeiro ter uma certeza de que vai funcionar. E como a gente viu que era uma coisa que dava retorno e que seria bom para uma propriedade e para ter um crescimento, a gente sempre tende a crescer e sempre a energia a gente vai gastando mais. Inicialmente, nós gastávamos em torno de 1.200, 1.300 reais com energia elétrica. Após isso, a partir de alguns meses, a energia elétrica, a fatura veio a 100 reais, né? Então, baixou quase que 93% da fatura. Isso com um pedido de isenção de ICMS, que também conta, né? E aí, pensando no retorno sobre o investimento, como foi feito um diminutionamento maior do que a gente gasta hoje? Porque a ideia é ampliar a propriedade, né? Esse retorno vai ser um pouquinho mais demorado, porque a gente não gasta tudo isso ainda. Mas a partir do momento que tiver esses gastos aí, vai diminuir, vai continuar mantendo o custo menor, né? E ficaria na faixa aí de em torno de seis anos para o retorno do investimento sobre o capital investido, né? Então, o que a gente paga de parcela no ano, com o que gastaria de energia, ainda sobra um pouquinho. Em todas as regiões do estado, a EPAGN incentiva a adoção de fontes limpas e renováveis para geração de energia. A empresa elabora projetos de crédito para financiar a aquisição e instalação dos sistemas de geração de energia solar. As linhas de financiamento e projetos do governo de Santa Catarina tornam a tecnologia acessível às famílias rurais. Com prazos maiores e subvenção de juros, os produtores conseguem se planejar, investindo com segurança e retorno financeiro a curto e médio prazo. A família Romã aqui, eles sempre procuram a gente, na verdade, para tirar algumas dúvidas, algumas informações, de tanto quanto investimentos, quanto a parte técnica também, né? Então, eles estão sempre antenados aí com novidades e a energia renovável veio também como uma novidade aqui. Cerca de 42 projetos foram feitos aqui em São José do Cedro no ano passado, de investimentos em placas solares, né? De energia renovável e tal. E eles já vinham fazendo essas consultas e tal. E como abriu o programa do governo do estado, que é executado pela EPAGN, né? O programa Menos Juro. A gente conseguiu fazer esse investimento com esse retorno do pagamento de parte do juro do financiamento, né? Então, eles aproveitaram também esse retorno, que acaba ajudando bastante aí no pagamento do investimento, né? Aqui na propriedade, então, do Romã, foram investidos cerca de 92 mil reais com esse investimento, né? De energia renovável e mais algumas melhorias que eles fizeram aqui da rede, aproveitaram já para fazer algumas melhorias, né? E olha, os números mostram como a energia fotovoltaica está ganhando espaço no campo. Nos anos de 2015, 2016 e 2017, foram 103 projetos. Já em 2018 e 2019, houve um salto para 1.131 projetos na área. E em 2020 e 2021, a EPAGN elaborou mais 1.130 projetos. Os planos de investimento em energia solar no campo, encaminhados pela EPAGN, em 2021, somaram mais de 65 milhões de reais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto